Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manos, esse vídeo aqui é pra gente dar uma olhada como que tá o Guerreiro Fúria. O cara já começou a fazer o trem ali e... Manos, ontem pra quem assistiu a live, não sei se vocês puderam acompanhar, mas cara, esse guerreirinho aqui, ele tá muito gostosinho de se jogar. Primeiramente pra fazer quest, porque como vocês sabem, o Guerreiro Fúria, ele já recupera muita vida, né? Mas com relação agora, ele tem muitas skills defensivas que o tanque tinha. Por exemplo, Ignorar Dor, um escudinho lá de reflexão, vou mostrar pra vocês aqui. Esse escudo aqui, ó, reflexão de feitiço. Eu não me recordo se tinha no outro lá, né? No BFA. Mas, é mais uma skill defensiva que a gente tem aqui. Mano, e o cara tá fazendo um pull aqui que eu não tô entendendo. Bolhufas? Não sei se é porque o Guerreirão tá na PT, que o cara tá... A gente tem muita skill de recuperar vida, e isso aí acaba ajudando o healer de alguma forma. E... Eu acho, cara, que tipo assim, por exemplo, eu já upei o xamã pro level 60, vocês viram nos últimos vídeos aí. Só que, ao chegar no level 60, durante o leveling, eu senti muitas dificuldades em alguns pontos. Principalmente porque o xamã, quando você tá upando e precisa fazer grandes pulls, sem o... O bagulho... Nossa, ele já puxou o boss aqui, velho. Sem os... Os... Os elementais dele lá, o da terra e o de fogo, você... Nossa, puxou ali do lado também. Aí... É que eu nunca vi um... O maluco tá trolhoso. Mata o... Mata o Ard. Aí eu poderia ter usado... Nossa, o boss morreu junto com o... Mano, os caras tão... Eles não tão respeitando, mas não, tá? Sei lá o que que tá acontecendo aqui. Que pull que é esse que esse The Agdemon Hunter fez? Vou mostrar pra vocês os talentos que eu tô utilizando, tá? Não mudou muita coisa do BFA pra esse. Eu tô achando que o Tornado de Aço tá dando um pouco mais de dano. No BFA, o Tornado de Aço, parecia que não era tão forte de voltar agora, não. A skill de batida a gente tem também. E outra coisa que mudou, que é bem bacana, tem algumas skills. Se eu vier aqui na aba de skills do... Deixa eu só matar esse pack aqui rapidão, eu já mostro pra vocês. E o cara não dá tempo. Deixa eu dar um burst. Eu vou já aproveitar e usar a skill do Warrior aqui pra gente poder... Nossa, eu acho que agora... Interrompi. Ah, interrompi, mas não deu bom. Mas eu tenho skill pra sair disso. Mata pelo menos esse aqui. Agora é cova. Mata pelo menos esse aqui. Pelo menos o Nekro. Vamo lá. Boa. O Nekro morreu, já caiu um monte. Nossa, cheguei só pra dar um Malfur. Meu Deus do céu, que Pug é esse? Se o cara conseguir se manter vivo, acho que é vantagem. Ó, eu vou dar o Tornado de Aço aqui no meio, ó. Malfurzinho na galera. Só pra dar interrompi. Usei um Ignorador aqui pra não tomar tanto dano. Nossa, é muita gente castando, velho. A gente tá fora de alcance. Mano, eu... Primeira... Tá no normal, né? Mas mesmo assim, velho, esse Demon Hunter tá curando... Então, interrompi nesse cara aqui. Tá se auto-curando. Eu podia ter usado um F8 aqui, ó. Poder dar uma ajudada na cura, mas é ficar sem jogar muito tempo com o boneco. É isso, mano. E como eu tava falando pra vocês, o Xamã, se você não tiver os Elementais, você sente muita dificuldade no leveling. O Guerreiro, além dele tá constantemente batendo, e ele semelie, você conseguir escapar das mecânicas e aquela coiseira toda, você ainda consegue se curar muito, mano. Se cura muito sem ter que castar. É um bagulho muito chato, muito absurdo. Ontem eu tava jogando na live e o pessoal tava falando, nossa, o Warrior é imoral, não sei o quê. Porque realmente, cara, na parte do leveling e com relação às dungeons também, ele tá muito bacana. Tipo, é, vocês tão vendo como é que tá o sistema aqui. Infelizmente, eu não consegui colocar um details pra gente, porque eu tentei colocar o details antes de começar esse vídeo aqui pra vocês verem quanto que o Guerreiro tá batendo. Mas parece que toda vez que eu instalo, eu não sei, não aprendi como que faz. Toda vez que eu instalo um addon, ele fica dando aquele erro de lua lá, de... Eu acho que vocês sabem, vocês já devem ter passado por isso, mas fica dando esse erro. E, manos, uma das grandes mudanças do FURIA foi exatamente que agora a gente tem muitas skills defensivas do Guerreiro em si, né? Passou a skill 6 do Geraldo Guerreiro, que antigamente só o Protection tinha. Mano, isso aqui... Sem contar que a gente pode equipar um escudo, né, meus parceiros? Agora a gente pode equipar um escudo. Eu posso até mostrar pra vocês. Vou só finalizar a dungeon e a gente dá uma olhada nas habilidades certinho. E eu posso até equipar um escudo. A gente pode equipar um escudo com uma arma de duas mãos e poder utilizar ela como se fosse um off-tank, né? Que antigamente era assim que o pessoal tava me falando. Eu não cheguei a pegar essa época ou não joguei com o Guerreiro nessa época, que era desse jeito. É um bagulho muito... Esse cara, o bicho aqui tá só se curando pra caralho. Para de se curar, irmão. Ai. Caraca, eu tô executando ele e ele não morre. Vou bufar aqui. Vou dar um tornado de aço pra gente ver se a gente consegue dar um dano maneiro nessa galera. Ó, o tornado... Mano, eu tô achando que o tornado de aço tá dando um dano muito show. Vou ignorar dor. Tá vendo, ó? Ou você usa ignorar dor ou você usa alvoroço. O do proc, porque os dois não tem como. Então você tem que pesar se você tá tomando muito dano. Se você precisa de um pouco de sustain. Ou se você quer fazer um bagulho mais... Mano, do jeito que tem, isso aqui vai acabar muito rápido. É bom que eu vou conseguir mostrar pra vocês o Guerreiro dentro da dungeon. E aí lá fora a gente dá uma análise mais detalhada dos... Dos addons... Dos addons... Das habilidades. Eu vier aqui, ó. Colocar um Pzinho aqui. A gente consegue ver, né? Igual os outros bonecos. A gente separou o Guerreiro, todas as skills do Guerreiro. E todas as skills do Fúria. A gente tem a skill também de poder dar dash no aliado. Que é um bagulho... Nossa senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Dá um grito. Tô com um negócio marcado em mim. Eu vou só rodar. Só dar um Beyblade e o show vai começar. Vai, Dragoon. Tem que interromper. Deu ignorar dor. Tá vendo a barra lateral ali, cara? Já sobe um escudinho na minha vida e um bagulho... É muito forte, viu? É muito forte. Você jogar de Fúria. E ter as habilidades defensivas de um... Morre logo, velho. O maluco não morre. Aô! E você ter as habilidades defensivas de um Guerreiro Tank, mano. Agora, tá vendo? Tem levantar escudo. Eu posso colocar um levantar escudo. Tem outras habilidades também que... Escudada. Eu posso colocar também na minha... Na minha barra. Mas só que isso aqui eu preciso estar utilizando um escudo, né? Então eu teria que estar usando... Deixa eu ver se eu conseguir equipar um escudão aqui. Cadê? Ó, equipei no meio do combate um escudo. Obviamente algumas skills minhas de Fúria não vão funcionar. Mas em compensação eu poderia agora usar... Olha lá, ó. Eu posso usar a escudada no... Ah, deixa eu ver. Merda. Peraí, cadê o botão? Não, cara puxou o boss, não. Vou tentar voltar o machado durante o combate. Podemos trocar durante o combate. Então quer dizer que a gente pode fazer um off-tank aí. Se o bagulho fica pesado, a gente faz uma macro e já puxa um... Nossa, mano. Vai abrir muitas possibilidades, viu? Muitas possibilidades. Isso, velho. Juro pra vocês, tá divertido de jogar. Tá muito divertido. Sem contar, principalmente na questão do... Nossa, esse bicho aqui não morre. Sem contar, na questão do beta, se eu quiser fazer umas dungeons, algumas coisas que eu não fiz ainda e eu mudar pra especialização de tank, eu vou poder trazer bastante conteúdo. Né? Nossa, velho. Os caras estão só moando, bicho. E eu fazendo a mecânica de matar a Ad e as coiseiras todas. 81, né? Não tá bom, não. Tinha uns bichos que estavam bugando, tá vendo? Ele não... Ele tá se curando. Dá um fear nele aqui. Mune a fear. Bom, se a gente conseguir pegar o negócio aqui, já tá bom. Eu que não vou ficar por último, porque eu vou ficar com o agro desse bicho em mim. Tá doido? Então, terminando essa dungeon aqui, eu já mostro pra vocês rapidinho como que... Como que tá os talentos. A gente dá uma lida mais ou menos nos talentos e dá uma lida nas habilidades também. Mas um dos grandes... Mas a mudança mais top mesmo é que agora a gente tá meio que um off-tank no bagulho. Nossa, velho. Imagina se tivesse um The Tales aqui pra gente ver o dano que a gente tá dando. É o primeiro tanque que eu vejo aqui que tá fazendo uns pull. Não é possível, ele deve conhecer o healer. Ele deve ser... Ele deve conhecer o maicão. Porque, nossa senhora... E é um xamanzinho que tá curando, velho. Tá longe demais. Tem que configurar ali e arrumar as barras pra gente poder ver a mana do healer. Como é que tá. Está fora de alcance. Preciso de um alvo. Ah, morrei logo. Mas isso é fácil de arrumar, gente. A gente vem em interface. Perfis de raid. E a gente coloca aqui em exibir... Barra de poder. Aí a gente consegue ver ali a mana, tá vendo? Do boneco. A rotação não mudou. Tá uma rotação tranquila de se fazer. Tudo proca toda hora. E o que mais que eu tenho que falar pra vocês que eu esqueci de falar? Cortar tendão acho que já tinha. Escudada. Essas armas que a gente taca. Levantar escudo eu nem puxei na barra porque a gente precisa estar com o escudo pra poder utilizar, né? Então deixei ele meio de lado. Está longe demais. E aqui as skills do Fúria. A gente tem... Ah, tá, não. Que susto. Eu li sede de sangue ali. Eu jurei que era Bloodlust, mano. Porque é o símbolo do Bloodlust. Só que a sede de sangue do guerreiro é essa skill que a gente recupera a vida com ele, né? É a skill que a gente se cura juntamente com o ímpeto de vitória. Temeridade continua sendo o nosso Burst. O Fúria em si nas skills dele não mudou, não. Mas a questão é que, no geral, agora a gente pode usar as skills de tanque mesmo. E botar um escudão e fazer a boa de escudo. E eu acho que o Tornado está batendo bem mais do que ele batia antigamente. Porque antigamente o Tornado do Fúria não era tão bom no BFA, no caso. Agora, o Tornado do Armes? Nossa Senhora. Tá, vamos chegar aqui rebentando. Se a gente fizer a mecânica desse boss aqui, vai ser... Muito show, velho. Muito show. E eu estou pensando, seriamente, por que eu estou upando um guerreiro? Vocês vão lá, Roli, mas por que você está jogando de guerreiro? Primeiro, eu gosto muito de guerreiro. Segundo, eu vi o vídeo da Draka lá, do Bastião de Maldraxxus. E, mano, eu animei, velho. Eu animei e fazer um boneco para deixar em Maldraxxus, manja. E eu acho que o guerreiro, ou um DK para botar no Covenant dele seria muito da hora. Vai, 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 vai. Nice! Meu Deus, os caras manjam da mecânica, manjam de tudo. O pessoal está ligeiro já no beta. Isso aqui, lembra? Eu fiz uns dias atrás essa dungeon. E apanhei horrores. Esquecendo de usar a Senhora da Guerra, né? A Senhora da Guerra é importante. A obra-prima estava para surgir. Nunca foi tão fácil matar esse Bastião. Nossa, o cara droppou um peitoral ali. Peitoral seria interessante para nós, hein, Kran. É tropinha. É interessante. Esse aqui é só não ficar tomando os bagulhos dele. E, mano, eu estou... O Bastião cairá por terra. Cara, esse bicho só vai deitar. Preciso chegar mais perto. O frio da morte me protege. Mano, despela. Ninguém escapa da tempestade. Também que eu usei o Tornado ali, senão eu tinha ido muito de cova. Ai. Porque aí o Tornado, ele tira a gente de enraizamento, essas coisas, né? Eu já estou farto de você! O que é isso? Mudou as... O frio da morte... Mataram. Ah, mano. Lembra uma vez que eu falei... Nossa, não sei onde que está o Warlock, não. O Warlock estava vindo aqui por baixo. Caralho, esse cara quer fazer outra dungeon, velho. Não, não. Outra dungeon, não. Muito obrigado. Era só para mostrar para vocês o desempenho do Guerreiro Fúria numa dungeon. Eu vou sair do grupo de instância aqui e a gente vai discutir algumas coisas ali fora que faltou eu falar. Vamos lá para a parte do leveling. Aconteceu um problema aqui, galera. Eu estou fazendo a missão, né? Fazendo as missões. E agora, teoricamente, eu teria que pegar uma nova missão aqui. Que é a missão... Uma vida de serviço para continuar a história do Bastião. Só que bugou. Então está todo mundo aqui em pé parado. Nossa, o cara está com a montaria que eu mais quero, velho. Eu tenho que fazer mais terra podre para eu poder pegar essa mount. Eu acho ela muito foda. Aí o que acontece? Se a gente estivesse jogando com o xamã... Fazer uns pulls durante o leveling seria mais complicado, igual eu falei para vocês. Aqui eu acho que não vai ter como. Aqui no que eu saiba não tem nenhuma área. Vamos ver se eu acho mais ali para frente. Mano, que música é essa? Está muito alta. O cara que dá umas bugadas mesmo, gente. O beta é assim. Mas como a gente não vai levar nada daqui, né? É bom para a gente dar só uma analisada no que a gente... Treinar o que a gente vai jogar, né? Ver as coisas certinho. E mais para frente a gente... Vamos fazer um pullzinho mais caprichado aqui. Achamos esses bichinhos aqui também. Tartaruga, esse outro bichinho aqui. Está vendo? É um pull caprichado. O guerreiro, burstei. Fiz tudo o que eu tinha que fazer nele. Tenho muito regen. Tenho cura. Tenho fear, caso o negócio fique complicado. Tenho um dano em área absurdo. Posso usar um ignorador. E olha a velocidade que ele limpa, cara. Para o xamã, se eu tivesse feito isso aqui... Por exemplo, como eu já joguei de xamã, eu tenho propriedade para falar para vocês. Se você não tem o elemental dele, você sofre. Você sofre. O guerreiro está constantemente atacando, constantemente se curando. Então, isso acaba que facilita muito a nossa vida. Então, para fechar esse vídeo aqui, guys. Vamos dar uma olhada nas skills. Que eu já mostrei durante o vídeo também. Mas não mudou muita coisa. Primeiro, vamos ver o talento. Os talentos que eu estou utilizando nesse aqui são os mesmos que eu estava utilizando no Battle for Azeroth. Tá? Não mudou praticamente nada. Se tiver alguma coisa que mudou o talento aqui, eu não li todos também. Eu li só os que eu estou utilizando. Mas esses aqui, os principais, sabe? Que isso aqui a gente pode mudar para um rugido do dragão, por exemplo. Para poder dar uma modificada na build. Ou mudar para esse aqui, que gera 50 de raiva. Tá em inglês, agora eu não sei. Blood Wrist and Ranking Blow. Não sei o que são essas habilidades, só sei que gera 50 de raiva. 50 de raiva a cada 1 segundo com a recarga. Cada 20% de raiva que você gasta, reduz em 1 segundo a recarga de temeridade. É muito bom para ativar o temeridade logo, né? Mas o temeridade é o nosso burst. Praticamente toda hora ele está ativo. Mesmo assim, não precisa desse talento não. Acho que usar um quebraceiro que é melhor porque diminui as defesas do alvo. Respirei saliva junto. Gente, meu Deus. No final do vídeo. Mas aqui, esse é o guerreiro. Olha a velocidade que a gente fez uma dungeon com ele. O tanque estava absurdo de forte. No caso, sabendo muito se curar, né? O cara, mano, ele deve fazer no mínimo as mais 20 no BFA com esse tanque que ele trouxe para cá. E esse é o meu guerreiro que eu pretendo trazer também para o Shadowlands. Eu vou continuar jogando com ele em live, jogando com ele em off aqui para poder chegar e pegar logo o pacto. Como eu falei para vocês, eu quero pegar o pacto de Maldraxxus. Primeiro, porque Maldraxxus, a montaria que eu mais gostei. Segundo, porque o transmog plate de Maldraxxus também é absurdo, mano. Ou você cria e bota num DH, num DK, ou você cria e bota num guerreiro porque vai ficar insano de da hora. E outra coisa também que eu não falei. Quando eu fiz o vídeo lá escolhendo os pactos, eu falei das habilidades do xamã. A galera me falou depois que eu gravei os vídeos que as habilidades mudam de acordo com a classe que você está utilizando. Então a gente vai ver quais são as habilidades do guerreiro e eu vou trazendo aqui também. Se vocês quiserem um vídeo que eu mostre o guerreiro tanque, pode falar que eu trago aqui para vocês também. Lembrando que a gente pode usar um escudo com uma espada de duas mãos aqui no coisa. E a gente pode ativar skills, por exemplo, escudada. Só que eu não sei até que ponto isso é uma vantagem, né? Eu vou poder dar escudada no bicho, rodei, sede de sangue, bagulho, rodei, tananã. Já meti uma outra escudada na cabeça, executar. Preciso de um alvo. Vai ter uma rotação para isso, né? Com certeza, mas aí a gente vai ter que dar uma estudada para ver como é que faz. Essa asa é bonita, hein, manos? Essa asa aqui, para quem não sabe, é o primeiro bode na Yalota. Você dropa esse trinket aqui, você pega ela e aí ela proca, né? Aumenta a sua aceleração. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Esse é o guerreiro, como é que ele está no Shadowlands. Não foi, tipo, aquele vídeo detalhado de guerreiro. Mas é só para vocês terem uma noção que agora ele tem muito mais skills de tanque também. Para poder ter ainda mais sustain do que o Fúria já tinha durante o Battle for Azeroth, né? Tanto que se curava muito, principalmente em PVP. E agora com o Ignorador. Mano, com o Ignorador, batida, essas skills de escudo dele aqui. Poder dar um dash em aliado. Velho, vai ser coisa que... No PVP vai fazer um estraguinho, galera. Então, obrigado por terem assistido mais uma vez. Lembrando que a gente vai fazer mais lives essa semana. Domingo a gente tem live. Talvez eu faça uma live amanhã, na parte da tarde também. E queria agradecer a todo mundo que tem apoiado aí o canal. A gente está crescendo absurdamente. E desculpa qualquer coisa que eu falei de merda aqui. Mas se eu falei coisa errada, deixa nos comentários também que é sempre bom aprender, né, manos? Ó, um beijo para todo mundo. Tenha um ótimo dia e até mais. Valeu, tamo junto, guys.